Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês aí, quem tem intenção de estar passando aí uma fiação nova ou até mesmo trocando, só uma dica aí, nós temos o passafio, a guia que a gente usa, e ele vem já de fábrica com uma entradinha aqui para você amarrar o fiozinho e tal, só que depois você tem o trabalho de ficar tirando a fita, desamarrando um por um. Então, pelos nossos dias dias, eu vou dar uma dica para vocês, no passafio eu coloco um chicotinho, um pedaço de detalhes, e depois eu enrolo a fiação, porque quando chegar no outro lado, onde eu quero, eu corto aqui, pronto, aí tem mais esse pedaço aqui para me aproveitar, então eu trouxe só mais uma dica aqui, depois a gente volta mostrando mais para vocês. Mike, pode puxar! Vamos lá, o ciriá já está puxando, né? Pode puxar! Pronto, foi só uma dica aí, depois a gente mostra mais para vocês, ok? Valeu, bom trabalho e até mais!